Quer saber mais sobre o Apple Watch? Aqui estão algumas dicas úteis que você deve saber disponíveis a partir do WatchOS 10. Para ativar a lanterna do Apple Watch da central de controle, pressione o botão lateral e toque no botão da lanterna. Você pode até mesmo deslizar para a esquerda para escolher uma luz sólida branca, luz branca piscando ou uma luz sólida vermelha. Iluminador Quer fixar um widget na parte superior do conjunto inteligente para fácil acesso? Basta girar a Digital Chrome, rolar para baixo e manter pressionado o item que você deseja fixar. Toque no botão para fixar. Agora, ele aparecerá sempre perto da parte superior. Toque em OK quando terminar. Quando você precisar de ajuda para encontrar o iPhone, pressione o botão lateral para abrir a central de controle e toque no botão Contatar o iPhone. Você também pode mantê-lo pressionado para fazer o iPhone piscar se precisar de mais ajuda para localizá-lo. Tire uma foto à distância usando o Apple Watch e o iPhone. Primeiro, abra o app Controle da câmera no Apple Watch e posicione o iPhone. Em seguida, usando o Apple Watch como um visor, enquadre a cena e toque no botão obturador. Você tem 3 segundos antes de a foto ser tirada. Sorria! Você pode visualizar a tela do Apple Watch no iPhone com o espelhamento do Apple Watch. Em Ajustes no iPhone, role para baixo e toque em Acessibilidade. Em seguida, role para baixo e toque em Espelhamento do Apple Watch. Toque para ativá-lo. E a tela do Apple Watch será exibida. Você pode tocar e deslizar a tela do iPhone para acessar o Apple Watch, assim como faria com ele no pulso. Vai dar um mergulho? Se você começar um treino de natação, o recurso Bloqueio de Água será ativado automaticamente. Ou pressione o botão lateral para abrir a central de controle e toque no botão Bloqueio de Água para ativá-lo manualmente. Quando concluir, mantenha a Digital Chrome pressionada para desativar o bloqueio de água e ejetar a água dos alto-falantes. Multitarefa? Use o Apple Watch para definir vários timers para acompanhar o que você está fazendo. Basta abrir o app Timers e selecionar ou definir um timer. Em seguida, toque no botão Adicionar no canto superior direito para começar outro. Você pode selecionar uma duração de seus recentes, selecionar uma das opções padrão ou criar um timer personalizado. Em seguida, toque no botão Voltar para visualizar todos os timers em execução em um só lugar. Legal! Quer fazer uma captura de tela no Apple Watch? Pressione a Digital Chrome e o botão lateral ao mesmo tempo e a imagem será salva na Fototeca. Se você ouvir uma música e quiser saber qual é, basta dizer Ei Siri, que música é esta? É essa! Responda rapidamente a mensagens de texto usando a voz com o ditado. Em uma conversa do Mensagens, toque no campo de texto, toque no botão Ditado no canto inferior direito e fale sua resposta. Vou adicioná-la à playlist, ponto de exclamação. Em seguida, toque no botão Enviar quando terminar de falar e Enviado. Agora, você pode experimentar estas dicas e explorar mais do que pode fazer com o Apple Watch. Para saber mais sobre seus dispositivos Apple, inscreva-se neste canal ou clique em outro vídeo para continuar assistindo. Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões, em todos os modelos ou com a configuração familiar. Algumas sequências neste vídeo foram reduzidas. Algumas sequências nos conhecimentos podendo explicar.. E 마�